Muito boa tarde, Sr. Provedor, em nome do Partido Socialista agradecer a sua presença nesta Casa, nesta Comissão e das suas palavras iniciais ficou de facto também muito sublinhado o quanto gosta de estar aqui e o quanto é importante este relacionamento recíproco com a Comissão e com a Assembleia da República neste aprofundamento diário da democracia e neste exercício diário de robustecimento da democracia do que o Provedor é de facto um grande arauto. Queria também, em nome do Partido Socialista, agradecer o relatório, a qualidade do mesmo e de toda a informação complementar que é fundamental também para a nossa atividade que quanto mais habilitada e esclarecida, mais consequente e mais qualificada também é e saudá-lo também em particular por estes 40 anos. O relatório de 2015 espelha também essa celebração dos 40 anos de existência de um órgão que ao longo dos anos de facto, tal como disse, soube atualizar, soube modernizar. A questão da desmaterialização e da digitalização foi fundamental para, no fundo, incorporar na atividade do Provedor de Justiça a componente da inovação, da simplificação, para aumentar a eficiência nesse trabalho. A conjugação dessa modernização com o trabalho diário com que são confrontados não foi fácil, mas eles lograram vencer esse desafio para o qual também vos saudamos. Acima de tudo é um órgão que se soube reinventar e ganhar credibilidade e confiança. Isso é muito importante. O nível de contacto dos cidadãos, aquilo que é as pendências, digamos assim, ao mesmo tempo significa, ao mesmo tempo que as pessoas não hesitam em vos contactar nos diversos assuntos e isso é um fator de confiança e de credibilidade. E nós sabemos que vivemos anos de crise de confiança nas instituições e que isso fragiliza a própria democracia. E, portanto, sentir que este órgão continua a ter uma confiança crescente dos cidadãos é fundamental para essa credibilidade e para essa ligação das pessoas e dos cidadãos a uma instituição que ganhou de facto esse prestígio. Prestígio e confiança que surge à escala nacional, em crescendo, mas que surge também à escala internacional. E, de facto, o que ocorreu com a presidência desta rede latino-americana é um sinal do reconhecimento de que temos instituições de grande qualidade e, às vezes, é importante para a nossa própria autoestima nacional que esse reconhecimento se vai fazendo e faz-se também em crescente. E julgo que, apesar de todas as exigências que este tipo de cargos e respostas também estão associadas, são muito exigentes, mas ao mesmo tempo são muito compensadoras do ponto de vista desse reconhecimento internacional, bem como o aprofundamento e a ligação que se tem feito à Cplp, onde cada vez mais é importante o espaço que a Provedoria tem vindo a ocupar. No seu relatório, ainda em notas preambulares, além do destaque que é feito a estes 40 anos e todo este trabalho de consolidação, é também referido pelo Sr. Provedor e bem que 2015 foi um ano de grande exigência e colocou à evidência violações sistemáticas de direitos humanos em todo o globo e a toda a escala, de forma quase inédita, do ponto de vista da massa humana e do movimento migratório, que colocou cerca de 60 milhões de pessoas, refugiados, requerentes de asilo e imigrantes, a aceder também às fronteiras europeias, mais de um milhão. E foi um ano onde incluíram 15 grandes conflitos, alguns que se voltaram a reacender e que acabaram também por diminuir brutalmente o número de repatriamentos voluntários, ou seja, o ano de 2015, portanto, fez-nos recuar 31 anos em termos de repatriamentos voluntários, só se fizeram 161 mil. E, portanto, como garante também dos direitos humanos, gostaria de, no fundo, em nome do PS, perceber também o impacto que esta massa migratória teve e também daquilo que será a resposta de Portugal, que será uma resposta acima da cota de cerca de 10 mil refugiados. Mais uma vez, penso também a dimensão humanista de Portugal aqui a eclodir neste ano e neste fenómeno migratório que, infelizmente, não deixa de cessar, porque enquanto houver violações de direitos humanos numa parte do globo, a verdade é que as pessoas só regressam quando esses direitos forem reparados ou quando as ameaças forem diminutas e lhes permitirem, no fundo, preservar esse bem fundamental e supremo que é a vida humana. E, como diz, é importante fazer aqui mais e muito mais e também é essa questão mais global que lhe deixava no que diz respeito a este drama humano que estamos a viver. Depois, em relação propriamente dita ao relatório, queria-lhe colocar três ou quatro questões. A primeira em relação à atividade, apesar da diminuição de 14% em termos das queixas, aquilo que se verifica ainda é uma tendência de crescimento de pendências e perguntava-lhe, sabendo das limitações que já referiu do ponto de vista de recursos humanos, o que se prevê para tentar diminuir essas tendências, essas pendências ainda existentes. Depois, queria-se orientar com muito positivo o facto de se ter concluído pela reparação de ilegalidades ou injustiças verificadas numa porcentagem que aumentou de 39,2 para 42,6 e, portanto, um sinal da cooperação evidente e crescente com as instituições, mas muito importante para o cidadão, lá está, que vê na Provedoria essa fonte a crescita de confiança quando se consegue este índice de reparação de ilegalidades ou injustiças. Verificou-se muito em 2015 que, no âmbito dos direitos sociais, há um crescimento também dos processos e foi, de facto, aqui nas queixas relativas à segurança social que 19,5% dos processos ficaram como cimeiros, digamos assim. Perguntava-lhe se relaciona este contencioso, digamos assim, na área dos direitos sociais com a situação económico-social vivida ou se acha que se agravaram alguns métodos e procedimentos ao nível do atendimento, o gestão de redes, do próprio Instituto da Segurança Social, que se sentiu muito em termos de atendimento. Ainda, a nível dos direitos sociais, a questão das prestações familiares foram, de facto, o objeto de muitas queixas, quer o abono de família pré-natal, quer as prestações de desemprego, pensões de velhice, prestações de morte, RSI e complemento solidário de idoso, do fundo, a ocuparem aqui este ranking de queixas das prestações familiares. Apesar de destacar que há uma caixa própria e dedicada com o Instituto da Segurança Social e que essa cooperação foi evidente e foi correta e adequada, gostaria também de lhe perguntar se prevê melhorias e se sugere melhorias para que, no fundo, este tipo de reclamações e de queixas em áreas que são áreas tão delicadas que têm a ver, de facto, com fragilidades da estrutura social também da nossa população, como é que elas podem ser melhoradas. Perguntava ainda ao Sr. Provedor em relação a uma recomendação que eu sei que ocupou há algum tempo e que teve a ver com o processo de racionalização de efetivos, no I2S, essa recomendação não foi acatada, mas com o Governo atual já houve aqui um compromisso, aliás, que decorre do próprio programa do Governo, sobre o regime de qualificação e perguntava-lhe também já o ponto de situação em relação a essa situação, para ir acabando com o balanço que faz também neste ano, que foi o ano em que entrou em vigor também o Código de Processo Administrativo e as alterações que foram introduzidas com o 4 de 2015 e 7 de janeiro e, portanto, se essas alterações que foram feitas em termos até de princípios básicos tiveram aqui também algum impacto e feedback positivo. Conciliação da vida profissional e da vida familiar. Sei que também é uma área que preocupou desde sempre o Sr. Provedor e os serviços da Provedoria e aquilo que sentimos é que a evolução em relação de jornadas contínuas a horário flexível é ainda pouco sensível para as nossas entidades empregadoras e, portanto, sendo fundamental essa conciliação e até porque estará relacionada com esse grande desafio que temos em cima da mesa, que é o desafio demográfico, o desafio da natalidade, a verdade é que como é que podemos, no fundo, motivar os casais a terem mais filhos quando temos horários tão pesados e onde as jornadas contínuas e esta conciliação e os horários flexíveis são ainda tão dificultados. Também na área de educação houve um conjunto de problemas com os técnicos das AECs e perguntava-lhe se houve desenvolvimentos nesta área da educação já com o atual governo em relação a estes técnicos e estes docentes das atividades de enriquecimento curricular. Por último, Sr. Provedor, queria deixar de saudar, e o Sr. Deputado Fernando Legrão já o referiu, a importância do núcleo da criança, do idoso e da pessoa com deficiência e como é que podemos potenciar e divulgar mais este importante serviço que, no fundo, é a voz daqueles que não conseguem chegar por via eletrónica, por via presencial e que têm nesta linha telefónica e neste serviço uma grande e importante resposta. Para terminar, autarquias locais verifica-se aqui uma diminuição das reclamações e eu perguntava-lhe também como é que avalia esta diminuição e até que ponto as autarquias locais estão cada vez mais sensíveis para esta cooperação com o Sr. Provedor, que se verifica esse aprofundamento, bem como a forma de olharmos para este problema e para esta questão com um novo pacote de generalização de competências, recebendo mais competências nas áreas sociais, nas áreas educativas e nas áreas da saúde, como estará em curso, antevesse também aqui esta necessidade de aprofundamento com o Provedor, porque mais competências em áreas mais sensíveis irá, obviamente, também poder desencadear potenciais queixas ou reclamações e, portanto, julgo que seria muito importante a parte da Provedoria estabelecer um relacionamento mais aprofundado para as autarquias, por forma a que este relacionamento ainda possa melhorar num quadro de mudança em curso, que é o quadro da descentralização. E, mais uma vez, muito obrigada e uma saudação especial e exclusiva do Partido Socialista pelo trabalho excelente que tem vindo a devolver, a exercer, extensivo à equipa da Provedoria, a todos os técnicos altamente qualificados, que sei que dão muito do seu tempo, além do seu tempo e do seu horário de trabalho, com uma grande motivação de quem faz aquilo que gosta. Muito obrigada.